Ah, agora sim, agora sim o jogo está bonito como sempre foi, com água, com pessoas vi... Nossa, que mão horrível, mano! Credo, credo, credo! Porra, Trevor! Precisava estragar esse momento tão bonito, velho! Porra! Estava aqui contemplando a vista, botei a água de volta no jogo, as pessoas estão mais vivas do que nunca, os pássaros estão voando... Não, isso é só fuligem, pelo menos é o que parece, né? Fuligem. Enfim, pessoal, vamos testar mais modzinhos hoje! Eu tenho um mod... Não, eu tenho dois mods muito engraçados para mostrar para vocês, cara. Então a gente precisa primeiro ir para uma loja de roupas. Antes de ir, eu só queria que vocês dessem uma olhadinha no minimapa ali, ó. Ó, vejam só o que tem ali no minimapa, observem. Vocês viram o que tem no minimapa? Viram, né? Olha só, olha que interessante. É essa Rockstar, hein? É essa Rockstar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar uma rota para uma loja de camisetas. De preferência, essa daqui. Essa daqui vai servir bem para a gente. Então vamos ver como é que está o bagulho aqui. Está ativado ou não? Não está ativado? Ou vamos dar uma voadinha rápida para lá, né? Sempre bom. Pegar e dar uma voadinha. Por que não? Nós vamos para a loja de camisetas, loja de roupas, porque eu quero botar uma camiseta muito especial, né? Eu quero mostrar para vocês. Coisa inédita aí no mundo dos mods. Essa eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vocês vão fazer questão de fazer o download desse mod e sair usando essa camiseta. Dá uma geradinha aí, dá uma geradinha. Nossa. É claro que isso iria acontecer, né, cara? Se não, não era o Trevor. Vocês vão ver que beleza essa camiseta. Dá um pulinho para ir mais rápido. Olha só, olha só que coisa... Nossa, esse pulinho é genial, né, mano? Esse pulinho é uma coisa maravilhosa. Vamos entrar aqui na loja. Felizmente ela está funcionando, tudo muito bem. Não precisamos tirar a polícia. Vamos então ver a camiseta da qual eu estou falando. Bilada. Surra de palmolha. Essa aqui eu dedico para você, Edu. Sempre com o seu entretenimento tão biladeiro. Olha só que beleza. Olha, essa camiseta aí, pessoal. O nome do modder que fez essa camiseta é... Funk. É, fui eu que fiz essa camiseta. Eu realmente não tenho nada para fazer, né, cara? Vamos sair aqui da loja agora. Vestindo a mais refinada moda da bilada, né, pessoal? O link para esse mod está na descrição. Realmente fui eu mesmo que fiz essa belezura. Olha só que legal. Meu Deus. Vocês podem fazer a camiseta que vocês quiserem, cara. Deem uma pesquisada aí para descobrir como é que se faz essas belezuras. Aí, Edu, curtiu? Quero ver o Edu comentando aqui. Quero ver se ele curtiu essa camiseta. Ó, a última moda da bilada. Então, pessoal. Então, ó. Vestindo essa linda camiseta, eu quero testar um modzinho aqui que tem uns veículos meio estranhos, tá? Tem nove veículos, certo? Eles não são veículos muito convencionais, tá? Vocês vão ver agora, tá? A gente aperta de um a nove aqui e eles aparecem. Vamos ver, por exemplo, o veículo número um. Opa, olha só que legal. Cadeirinha de rodas. Olha só, olha só. Mano, chega até uma direção invisível. Olha isso aqui, cara. Mano, isso é sensacional, mano. Não sei como... Da onde os caras tiraram isso, né? Mas não para por aí, meu. Tem coisas tão bizarras nesse mod. Vocês vão ver agora. Meu Deus do céu. Ó, vamos bater em algum carro pra ver qual é o efeito que dá. Não, primeiro eu vou atropelar um pedestre, vai. Eita porra. Meu Deus. Mano. Seria genial botar a skin de um velhinho agora, cara. Nossa, tô levando o cara. Eu tô levando o cara. Mano. Ai, que sensacional, mano. Como eu amo mods, velho. Pô, atropelei o mendigão ali. O cara não merecia isso, cara. Bilada. Surra de cadeira de rodas. Tá, vamos sair dessa cadeira de rodas em grande estilo, mas é claro. Nossa, que sensacional, mano. Olha, na verdade, eu só vi a cadeira de rodas até agora. Os outros oito veículos eu não vi ainda. Tá, então a gente vai descobrir agora como é que eles são. Número dois. Nossa! Eu não acredito nisso. Como eles fizeram isso? Chega aí, chega aí. Olha isso daqui, velho. Esses modders. Puta que pariu. Os caras são muito fodas, meu. Olha isso, cara. Peraí, peraí. Qual é o veículo que ativa isso? Deve ser o Caddy, né? Deixa eu ver. Entra aí, entra aí. É, é o Caddy. Isso é muito bom, cara. Imagina as machinibus que não dá pra fazer com isso, cara. Nossa, sensacional. Vamos ver em primeira pessoa, como é que é? É óbvio que não aparece o vaso, né? Então a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Vamos fazer um drive-by de vaso sanitário. Mano, imagina. Imagina se tu vê isso na rua, cara. Tá andando de boa e de repente... De repente, out of the blue, aparece um maluco com essa camiseta em cima de um vaso deslizando por aí dando tiro. Tinha que ser coisa de GTA, né? Não, tinha que ser coisa de GTA no PC com mods, né? Isso é só o começo, pessoal. Os mods, eles permitem tantas coisas. Isso aqui é só utilizando coisa de dentro do jogo, tá ligado? Exceto, é claro, a camiseta da Bilada, né, pessoal? Última moda aí pra vocês. Mas esse vaso sanitário é uma coisa que já tinha no jogo. Os caras não conseguiram botar modelagem em 3D ainda no bagulho. Então, sai do vaso. Como é que o cara vai explicar isso pra esposa dele, mano? Ah, querida. Eu bati num vaso sanitário hoje. Na verdade, o vaso sanitário é que bateu no meu carro. Por isso que ele está amassado desse jeito. Vamos ver o terceiro veículo. Veículo número 3. Vamos ver, vamos ver. Ah, não, mano. Sensacional isso aqui. Puta que pariu, mano. Eu estou andando de sofá. Eu estou andando num sofá. Na verdade, é uma espécie diferente de sofá. Não é bem um sofá, é uma... É uma bergeri. Não sei como é que se chama esse negócio. Enfim, olha só que beleza. Isso aqui é primoroso. Isso aqui é... É a frente do nosso tempo, pessoal. Fazer isso aqui, você só consegue no... No Battlefield Hardline mesmo. Eis que eu olho pra porta do meu quarto e percebo que ela está destrancada. Não seria nada legal alguém entrar no meu quarto agora e ver eu andando num sofá desses, né, cara? Seria meio embaraçoso. Então, tchauzinho sofá. Oh, vamos ver se eles explodem. Nossa, vamos ver se eles explodem, mano. Peraí, peraí. Deixa eu pegar uma arma mais forte aqui. Essa shotgun. Mano, se isso explodir... Puta que pariu. Isso vai ser sensacional, mano. Oh, tá meio... Né? Oh, vamos fazer de uma forma diferente, tá? Vamos pegar aqui. Gasolina. Não, não, não. Para com esse pulo aí. Desativa, desativa, desativa. Sobe aqui no carrinho. Oh. Vai, vai, vai. Botar uma gasolina aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ok? Agora vamos dar um tirinho. Old style. Vai, foguinho. Vai, foguinho. Oh, pegou, pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. Vamos ver se vai explodir. Vocês vão ver pela primeira vez, pessoal, um sofá explodindo na vida de vocês. É, não explodiu. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pera aí. Eu percebi em cima da hora que eu não estava invencível. Agora estou invencível. Eita, porra! Calma aí, porra. Não gostou da camiseta? Porra, mano. Caralho, reclama com o Edu, velho. Então vamos ver se isso aqui explode. Eu quero descobrir, tá? Então a gente vai jogar um stick bomb. Ó, vai lá, sofá. Vamos ver se você explode. Vamos ver. O sofá explode. O sofá explode e se despedaça. Não, na verdade isso é só um bug e ele não se despedaça, beleza? Então tá, vamos ver. Vamos ver como é que é o veículo número 4. Nossa, que porra é essa, velho? Caralho! Voltamos para o GTA 2, velho. Eita, porra! Olha isso, cara! Nossa, que coisa bizarra, mano. Não, não, não. Voltamos para o GTA 2, velho. Voltamos para... Mano, para o Nintendo 64, cara. Nem o Nintendo 64 era tão ruim assim, velho. Caralho! Da onde os caras tiraram isso, mano? Da onde os caras tiram essas coisas, mano? Eu fico perguntando, velho. Que coisa bizarra. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Aproveitar e testar esse Paranauê aqui. Ah, não dá para pegar o negócio. Ué? Ah, não dá. Na verdade, eu não sei se está ativado isso aqui. Deixa eu ver. Vehicle Cannon. Bom, isso aqui está ativado, beleza. Ok, agora... Vamos ver o veículo número 5. Que é... Ah, é claro. Como é que é o nome disso aqui? Eu esqueci completamente o nome disso, mas eu estou... Ah, carrinho de mão. Carrinho de mão. Carrinho de mão. Olha só, olha só. Aí, ó. Estou levando o cara junto. Eu só não entendi por que a gente está andando de lado, cara. Oh, 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 oh. Pô, eu sou trabalhador. Sou trabalhadeiro aqui. Estou levando as coisas para a obra, velho. Para de me encher o saco aí, porra. Opa, arma errada. Agora sim. Adeus. Ok, eu não vou dar bola para a polícia. Vamos testar o sexto veículo. O que é o sexto veículo? Nossa, é claro. Carrinho de supermercado. Por que não? Olha só que interessante. Mano, vamos brincar de jackass aqui, ó. Número 7. Ah, é um pedalinho. Não, não, não é pedalinho, não é pedalinho. Bumper car. Bumper car. Carrinho de bate-bate. Como é que vocês chamam isso aí na região de vocês? Carro-choque, carrinho bate-bate. Nossa, agora eu estou levando um... Não estou levando mais. Mas isso parecia um pedalinho, velho. Manja, aqueles pedalinhos lá de... De lagoa. Mas eu estou me perguntando agora. De onde os caras tiraram esse... Carrinho de bate-bate, mano. Onde tem... Uma arena de bate-bate? Da onde os caras tiram essas coisas, mano? Eu fico me perguntando. Coisa bizarra. Aí, 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 aí. Oh, oh, oh. Oh, manchou meu carrinho aqui, porra. Vamos testar o veículo. Number 8. O que será que é, cara? Estou ficando curioso, mano. Crashed Helicopter. Não, não. Mano, o que o Trevor está fazendo ali, velho? Nossa, olha isso, velho. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Eu estou me perguntando. Isso não pode ser um helicóptero explodido. Porque se fosse, teria também todo tipo de carro explodido para a gente usar desse jeito, né? Mano, o helicóptero está andando de costas. Eu não tinha, tipo, me dado conta disso. Mano, que coisa... Que coisa bizarra. Vamos ver a primeira pessoa como é que é? É óbvio, né? Não dá para enxergar nada. Mano, que coisa escrota, velho. Que bizarro, mano. Desce aí. E ele explode. Caralho, o bagulho explode, mano. Então, pessoal, para finalizar, vamos ver como é o veículo número 9. Eu espero que você me surpreenda, senhor mother. Ó, não me decepcione. Número 9. Roller car. Ah, agora sim, cara. Carrinho da montanha-russa, rapaz. Aí sim, velho. Aí sim. Esse eu sei de onde veio, tá ligado? Esse eu sei. É um prop, né? Está lá na... Na parte onde a gente começou esse vídeo, na verdade, né, pessoal? Esse aqui é maneiro, velho. Olha só que legal. Bom, então é isso, pessoal. Veículos bizarros. E o mod da camiseta da... Bilada. Surra de pau mole. Eu espero que vocês tenham gostado desses modzinhos, né? Esse segundo é o primeiro mod que eu faço na minha vida. É um mod completamente inútil, na verdade. É só para dar umas risadas. E essa parada de editar camisetas é um negócio relativamente muito simples. Qualquer um de vocês aí pode fazer isso. Se vocês souberem editar arquivos, copiar e colar, coisas bem simples assim. Não, na verdade, vocês precisam mexer no Photoshop, beleza? Aí é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais complicado. Mas então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.